Música Neste vídeo vamos solucionar problemas com impressões claras do cartucho 35A. A sua impressão estando clara como esta, as possíveis causas são. Você deve usar toner específico e não toner universal. Após você fazer a recarga e verificar que a impressão ou cópia está clara, primeiro passo, verifique se essas molas estão corretamente no seu lugar. Música Neste cartucho, uma das causas que faz com que a impressão ou cópia saia clara é o cilindro. Para que a impressão saia sempre com uma ótima qualidade, troque ele em todas as recargas. Música Olhe o rolo magnético. Verifique se o toner está de uma forma uniforme. Caso ele não esteja, verifique a lâmina. Ela pode estar suja ou desgastada. Vamos desmontar a lâmina para verificar o seu estado de desgaste. Música Retire a lâmina. Música Retire a lâmina. Música Com um pano e álcool isopropílico, limpe bem a lâmina. Música Caso a lâmina esteja gasta ou esteja desta forma, torta para dentro, substitua ela. Música Coloque a nova lâmina. Música Caso você já tenha colocado as bolas no seu lugar, já tenha trocado o cilindro, a lâmina dosadora, mesmo assim, a sua impressão continua saindo claro, substitua o rolo magnético. Música Após você colocar o magnético, seu contato e a tampa, coloque o parafuso para fixação. Após a montagem, verifique sua movimentação. Música Música O toner tem que ficar de uma forma uniforme em todo o magnético. Música Música Após você fazer os reparos no seu cartucho, tire uma página de teste para verificar a sua qualidade. Música A sua impressão estando em ótima qualidade, está finalizado o reparo do cartucho 35A. Música Música